Nessa vida de produção de vídeo, a gente sempre vai esbarrar num momento onde a gente é obrigado a investir em equipamento pra imagem, né? Porque a qualidade aqui dos vídeos, essa aqui que vocês estão vendo, custa caro, tá neném? E depois que você faz esse investimento e um monte de equipamento, você precisa começar a pensar em como que você vai carregar isso aí pra cima ou pra baixo, né? Chega a ser lógico, inclusive. Então a KNF Concepts, que é uma marca pra quem tá procurando produtos aí desse lado de fotografia e de criação de vídeo, Eles simplesmente mandaram aqui a mochila nova de transporte, que é dedicada pra transportar todos os seus equipamentos caríssimos de fotografia e vídeo de uma maneira muito fácil, com preço, vamos dizer assim, que até acessível pelo que a gente tá encontrando aí no mercado. Ela tem features bem interessantes, o modelo dela, vou falar aqui pra vocês, que é um palavrão. KF13087AV2, até me confundi aqui, olha só. Enfim, o nomezinho aí, amigável. Então pra gente ir direto ao ponto aqui, vamos começar falando do mais importante, que é a capacidade da mochila. Porque no vídeo aqui, às vezes pode parecer que ela é muito grande, pode parecer que ela é muito pequena, mas essa daqui é uma mochila com capacidade pra até 20 litros. E caso você não tenha uma ideia do que isso significa numa mochila, é coisa pra cacete. Vocês podem ver a quantidade de coisa que eu consegui colocar dentro dessa mochila aqui. Cara, foi câmera, foi lente, foi drone, foi controle do drone, foi estabilizador de celular. Cara, cabe muita coisa aqui dentro e você pode meio que gerenciar como que as coisas vão ser armazenadas aqui por você. Tornando a minha colinha aqui, no site deles, eles dizem que você pode colocar uma câmera grande e até 4 lentes. Ou drone, ou SSD, ou cartão de memória, porque sim, vão ter uns bolsos aí que são um pouco menorezinhos, onde você vai, inclusive, poder guardar isso com mais segurança, né? Se eu puxar aqui o bolso lateral, cadê ele? Vocês podem ver por aqui, ó, que já tem alguns bolsos um pouquinho mais discretos pra você colocar um material que não vai cair ali facilmente, às vezes você acaba perdendo ele dentro da própria mochila. Já passei por isso muitas vezes, inclusive, fecha, meu Deus do céu! Quando você não tá na direção certa, o negócio não fecha de jeito nenhum. Agora vai pegar uma pra marca, se eu não postar que o negócio abre e fecha direitinho, né? Porque a experiência foi essa, ó, abre e fecha direitinho. É só você estar na posição correta. Enfim, em termos de armazenamento, a mochila vai ser tão monstruosa que se você quiser levar um tripé um pouco menor do que o tripé de hábito que a gente tem, né? Que é aqueles que vão até 1,70, até 1,80. Se ele for o mais discreto, você pode colocar ele nessa bolsa lateral aqui, ó, que vem aqui, inclusive, com uma partezinha elástica. Quase que não saiu isso, a dicção tá péssima, vamos lá. Tem uma partezinha aqui em elástico que você pode colocar isso, ou senão você pode simplesmente colocar o seu tripé nessa parte aqui da frente. Você consegue soltar essas presilhas aqui, ó, e você pode regular pra colocar o seu tripé aqui pela frente, que pode ser muito mais prático, inclusive. E a partir do momento que você aperta isso daqui, cara, você pode ficar tranquilo que não vai cair o seu tripé de jeito nenhum, tá bom? Tripé é um negócio caro, vale a pena deixar isso aqui claro pra vocês. Já na parte aqui dos compartimentos, a gente vai ter um menor aqui, ó, na parte da frente, e você também vai ter o grande aqui na parte de trás, que é onde vai dar pra você poder fazer uma abertura completa aqui da mochila. E você vai ter acesso a todos ali, todos os equipamentos que você vai guardar aqui dentro, né? E essa parte aqui da frente fica mais dedicada pros equipamentos menores. Eu coloquei, por exemplo, aqui duas luzes da Luxell, se eu não me engano, eu acho que é essa a marca. Mas enfim, coloquei uma partezinha de iluminação, coloquei o meu estabilizador de celular, que é o Osmo Mobile 6, inclusive já fiz vídeo aqui, vou deixar bem aqui no card pra quem quiser ver. A KNF também diz que você pode armazenar documentos aqui, mas eu desaconselho e vou explicar pra vocês já já o porquê. Mas é só pra avisar vocês que tem essa parte aqui da frente que é dedicada pra você colocar esses artigos menores. E quando você passa aqui pra parte de trás, é onde você tem todos ali os compartimentos que você vai conseguir guardar os seus equipamentos. Ela vem, inclusive, cara, deixa eu aproveitar a minha cola aqui, ó, só pra confirmar pra vocês que ela vai vir com seis divisórias pra você colocar ali o tipo de coisa que você vai usar pra fixar ela, é um velcrozinho mesmo, mas que ele vai ficar bem preso, pode ficar tranquilo. E eu vou mais uma vez aqui confirmar que espaço não vai faltar, pode ficar tranquilo, bebê. E como se isso tudo aqui já não fosse suficiente, na parte de trás dela você ainda vai ter um espaço com um notebook de até 16 polegadas. Eu sei disso que eu coloquei o meu iMac de 16 polegadas aqui, o bicho é um monstro e entrou ali, ó, filezinho. O que eu posso dizer sobre o material dela é que é um nylon ultra resistente, que vai aguentar até 21 quilos, além de contar com toda uma camada que vai meio que amortecer os choques que você vai dar com ela. Toda a mochila, cara, é revestida com um negócio que é muito fofo, tá ligado? Fofo no sentido literal aqui do caso, tá? Não é esse apresentador maravilhoso aqui. Humildade passou longe. Enfim, tudo isso daqui, cara, vai ser bom pra você ficar tranquilo quando você estiver num ambiente que vai ser um pouco mais apertado aí, não se você estiver no meio da selva fazendo as suas aventuras aí, ó, o Bear Grill da fotografia. Então se você porrar numa árvore, se você deixar a mochila cair e tudo mais, se cair pode ser um pouco mais grave, né? Mas o mais importante é que eles previram aqui o material pra poder aguentar esse choque, sabendo que se aqui dentro você tem lentes malandro, qualquer impacto pode ser fatal. Quando a gente tá falando de lentes de 10 a 15 mil reais, é brincadeira, né? E caso você esteja se perguntando com relação à proteção à prova d'água, ela vem com uma capa extra aqui dentro. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês aqui, justamente tá no bolso que eu acabei de ver. Mas é uma capinha extra que você vai colocar ali por cima da mochila pra poder deixar ela totalmente impermeável. Até que com o logo da marca, bonitinho, pra você ficar 100% protegido. Vocês podem ver aqui também pelo vídeo que eu não sou um cara necessariamente magro. Então, cara, não sei se as duas coisas estão ligadas, mas eu transpiro bastante. E se você tem uma preocupação com isso, né, principalmente se você... Você pode até não usar a mochila pra fazer esporte, mas o fato de você tá fazendo foto, e eu sei porque eu já passei por isso, você vai tá andando bastante, agachando bastante, enfim, fazer uma atividade esportiva aí equivalente a você correr uma maratona. Então o suor que você vai acumulando, muitas vezes, em algumas mochilas na verdade, ele vai se acumulando aqui na parte de trás. E esse tecido aqui é todo feito pra dar uma ventilação nessa situação constrangedora, que é você transpirar aí esse cheiro, né, da transpiração ficar aqui na mochila. Nesse caso aqui também não vai acontecer. E por mais que eu esteja abordando aqui toda essa parte das especificações que eles colocam, eu tô falando do que eu gostei, tá? Do que eu achei necessariamente válido pra comentar com vocês também. Por quê? Ela vem, cara, com duas tiras que você consegue deixar ela numa posição que ela meio que vai cair assim um pouquinho pra frente, ó. Aí as duas tiras vão ficar prendendo ela aqui e você consegue acessar os seus materiais. Eu, por exemplo, não achei isso necessariamente prático. Acho que é uma feature que pode interessar alguns fotógrafos ou alguns filmmakers, mas pra mim, honestamente, foi meio... Em compensação, você também conta com coisas muito práticas, que é esse bolso lateral aqui. Você deixando uma câmera aqui já montada, meu amigo, tirou uma alça da mochila, abriu o bolso, pegou a câmera, tu tá pronto pra fazer a sua foto. Então, assim, se eu botar na balança um negócio que não funciona muito bem, mas o outro que funciona maravilhosamente bem, pra mim tá tudo certo. Principalmente pra uma mochila, ó. Vou até subir aqui na minha colinha de novo. Vamos lá, ó. Vendo o preço, é o vivasso aqui. Numa mochila que vai custar 580 reais. E pra vocês terem uma ideia da mochila que eu usava antes, não é uma mochila de fotografia nem de videomaking, tá? Era simplesmente a minha mochila, que tem 25 litros, ou seja, 5 litros a mais que essa criança aqui. Eu usava ela antes pra guardar meus equipamentos, porque eu não tinha nenhuma outra, nem mochila pra esse tipo de coisa. É um negócio caro. Essa criança aqui, ó, que é uma Oakley Kitchen Sink, eu acho. Então eu posso estar falando uma besteira horrenda aqui. Já deve ter uns 7 anos que eu tenho essa mochila aqui, inclusive tá bem desgastada. Enfim, essa mochila aqui, hoje, se você for procurar pra comprar, vai estar custando aí entre 200 e 250 euros ou libras. Sim, é caro pra um cacete. É uma mochila muito boa pra viajar, mas pra botar equipamento, cara, não rola de jeito nenhum. Então uma mochila específica pra isso é muito melhor, por tudo que eu comentei aqui com vocês, né? Principalmente porque você vai ter uma certa segurança de que o seu equipamento vai estar ali bem protegido. Então agora eu tô saindo desse monstro aqui pra cá, com orgulho, inclusive. E uma última observação que eu vou fazer aqui pra vocês é que a marca diz pra gente colocar os nossos pertences pessoais, ou enfim. Carteira, itens de valor, que ou podem ser simplesmente itens de valor, ou que você vai ter muito trabalho pra reaver aqueles documentos ali seus. Sabe se alguém roubar o teu documento aqui? Enfim, a marca, QNF, eles falam pra gente pra colocar nesse bolso aqui da frente. Eu discordo, tá? Porque essa parte aqui, ela serve justamente pra evitar ou meio que dificultar alguém te furtar na rua. E isso, infelizmente, acontece com muita frequência hoje em dia. E eu não acho que esse bolso aqui da frente seja o suficiente pra te proteger disso. Por quê? Abriu aqui, já meteu a mão aqui dentro da sua mochila e já era, amigo. Um abraço. É óbvio que se você quiser meio que evitar esse tipo de coisa, você vai pegar o seu zíper e vai botar ele bem aqui no meio. Inclusive, é o que eu posso aconselhar pra vocês. Mas, ao mesmo tempo, você pode ser que perca ali algum... Alguma praticidade nesse bolso tá aqui justamente pra simplificar a tua vida. Enfim, é uma escolha aí, mas eu deixo a observação aqui da marca. Até lá no início do vídeo eu comentei com vocês, né? Que eles falam, coloque os pertences pessoais, mas eu tenho aqui... Eu tenho obrigação de desaconselhar você a fazer isso. Então, enfim, galerinha, meu veredito aqui. Já deve ter mais ou menos uma semana, um pouco mais de uma semana que essa mochila chegou. Inclusive, foi ela que eu usei pra levar o meu equipamento todo pra fora aqui. Eu fiz as imagens que vocês viram aqui nesse vídeo. Tava tudo ali dentro, tá? O drone, a minha câmera extra, enfim. Vocês podem ver por aí, né? Segundo as imagens que rolaram por aí, realmente coube tudo ali sem nenhum tipo de estresse. Inclusive, sobrou espaço aqui pra mim. Então, realmente, não tem nada pra criticar. Eu acho que R$580 é um preço bem correto pra ela. Eu não paguei nenhum tipo de imposto. Como é que você fala? Ah, Brian, mas você não mora no Brasil. Mas aqui na Europa, bebê, a gente paga imposto também, tá? Principalmente se a mercadoria vem ali carimbada que vem na China. E eu costumo pagar essa taxa aqui, que é o mesmo princípio do Brasil, tá? Só que aqui é um pouquinho menos, né? Eu vou variar entre 10 até uns 30, 40 dólares, dependendo do produto. Mas toda vez que vem da China, principalmente no volume que vem aqui, né? Que é uma caixa realmente que... Ah, não vai ter uma caixa gigante, tá? Mas vai ser uma caixa do tamanho dessa mochila que não é necessariamente pequena. E eu não tive nenhum imposto. Então, assim, por mais que a doana brasileira seja um negócio de maluco, né? Às vezes eles taxam uns negócios de louco, às vezes eles não taxam nada. A caixa continua sendo leve. Então, pode ser que... É, passe batido. Mas, enfim, é aquele mistério de sempre, né? O que eu posso deixar aqui no fim desse vídeo pra você que é fotógrafo ou videomaker é que é um produto que realmente vale muito a pena você investir o seu dinheiro. É uma mochila que tem muitas qualidades, tem muita coisa interessante. É claro que não vai ser daquelas mochilas que a gente vê na propaganda do Instagram, tá ligado? Que aquela é sinistra mesmo. Que tu vira o negócio aqui, cara, você tira um... Você gira um botão, abre e você tem a parte de baixo toda ali. O negócio realmente é um cinto do Batman do fotógrafo. Aqui a gente vai ter uma coisa um pouco mais singela, né? Um pouco mais humilde. Totalmente coerente com o preço. Enfim, tá valendo bastante a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Porque fotografia e videomaker não é o objetivo central aqui desse canal. Eu sempre acabo deixando um pouco ali de lado. Mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu fiz com muito carinho, muito amor. Eu espero que você tenha levado o óculos pro seu coração. Então, no mais, se você puder largar um like marotíssimo aqui nesse vídeo pra poder ajudar com o engajamento e distribuir esse conteúdo pra mais pessoas, né? Pra mais pessoas que precisem encontrar uma mochila com todas essas qualidades que vocês viram aqui. Pode deixar um comentário também dizendo o que você achou do vídeo. Se a fotografia foi bonita. Eu fiz esforços, hein? Posso garantir pra vocês. Tá convidado também pra se inscrever aqui no canal Se você quiser curtir mais conteúdo desse tipo de fotografia, eu falo um pouquinho menos. Mas tecnologia, bebê, só colar que tem pra valer. E geralmente, todos os fotógrafos e os videomakers adoram a tecnologia. Enfim, aquele beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.